Fala, Fizé. Fala, Fizé. Fala, Fizé. Fala, Fizé. Fala, Fizé. Fala, Fizé. Fala, não, pubã é caralho. É pubã mesmo. Eu rendo é pubã. Ei, moleque da região. Ei, é nóis. Ei. Fala, se lascada. Fala, se lascada. Olha, esse meu surro, ali, eu falo um negócio. Ele tá do meu conceito, do coração. As manzadas, tem a gente lá. Ele quer dar. Quer dar? Quer dar, quer dar. Ah, é. Eu sei que tá dormindo, tá esperto, né? O bajulador quer dar, né? Quer dar. E tu que tá dormindo, faz hora já tá solizando. Só... É, é. Ei, olha aí, ó. Que bonitão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, desgraça. Vamos lá rodando. Bora, já tá de cima. Vamos lá. Deita, deita, velho. Deita, velho. Eita, caralho. Eita, caralho. Ai, pega agora, vai lá no derrubo. Ai, se eu não pegar piaba, ela me pega. Eita, diabo! Pega uma sacanagem. Ai, que é muita onda. Se ela não pegar ela, ela me pega. Eita, diabo! Os olhos do cão, diabo. Ai, miséria. Eu não quero nem paga. Agora que eu vim pra na rede. Meu Deus do céu. Mas no final quem mandou na rede? Não foi tu? Eu tô mandando agora. E ele disse que ia dormir na rede, né? E eu mandei. Coisa dormir aonde? Ele tá em pé aí, né? Não, rapaz. Olha o regional do rolo. Eita, cara. Só o filho não é, né? Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Pica, velho. Sai daí, cara. Sai daí, cara. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí, velho. Sai daí. Eita, diabo. Quebra o quê? Quebra, velho. Esse é só o estado da cor, a viada. Vai daria, velho. Esse é o estado da cor. Tchau, tchau.